Agora vai ter aí o Undyne, tá começando aí, acho que eles vão fazer um army up, não, não, é real, acho que, não, tá valendo, tá valendo. 3, 2, 1, valendo! Vendo, o Undyne aí, o close do SP, o Abaco e o Undyne, o Undyne jogando, tá jogando bem, ele tem aí, ele começou no life Smash passado, não tem nem um ano, Abaco é conhecido aí, já jogou uma unidade de Smash 4, o que mais? É, ele começou no Smash 4, mas ele tá jogando muito bem o melee com a Pitch, um das melhores Pitch do Brasil, com certeza, né? Vamos ver, vamos ver como ele se comporta agora, o Undyne, contra o Undyne, o Fox Pitch, bela luta. É, questão de matchup, o Fox tá na vantagem, mas o Undyne tem que, tem que usar bastante Blaster, assim, né? Agora, tem ainda assim como o começo, sim, tem uma fase, não foi uma boa fase pra primeira, né? Exatamente, valeu Yoki, tá acompanhando aí, o áudio tá bom, então, Tá avisado ali, cara. Belo dash ataque, falhou ali na hora de cobrir o... Vamos ver como ele se comporta, tá, hein? Ih, deu o laser pro outro lado. Ih, olha o chain grab, olha o chain grab, ih. Falhou. Ele tá buscando muito tempo pro Smash, tem que tomar cuidado. O Air... Nossa, não saiu o Air. Tentou um Bear nada a ver ali. Ele tá meio confuso. Nossa, não saiu, não pegou de cheio. Acho que ele tá meio nervoso. Tá, tá nervoso, tá nervoso. Bela volta. Tá. É, bom, ele tem que... Não sei se ele já tá habituado a fazer o Trop of Air, mas é a forma principal do Fox finalizar a pit, cara. Exatamente. Nossa! Nossa! Quase pegou um Air ali. Bela pro Smash. Conseguiu ali um upshot, mas um misto achou. Oh, achou pro Smash. Agora achou. Achou pro Smash. Partida boa, partida tá boa. A Baca tá ficando recuado. E... E o Dinosaur... Nossa! Tomou o Dinosaur. Agora o Edguard. Aí, bom ângulo, bom ângulo. Bela opção. Botou por cima. Oh! Consegue. Vai fechar, vai fechar. Oh! Aí, conseguiu o NERV. Ele podia ter recuperado ali o Roll. E ficava esse... NERV. Ah, dois match. A Baca mesmo. Tá assistindo a Baca tentando ali aproveitar. Olha só esse Space do Abaca. Deu NERV. Cabia mais ali. Cara, conseguiu. Nossa, muito seco. Dois match. Não tem uma cuidada. O Dinosaur tá com dificuldade de... De achar o jogo. Ele tá... Ele tá errando a maioria dos golpes que ele tá... Ele tá mandando. Ele tá mandando também. Nossa, tomou o Pearzão na cara. Agora vai te matar. Pra cima. Pear. Matou. Nossa, 40% no Dinosaur. Nossa, 40% no Dinosaur. Nossa, mais 40%. Tem que acostumar. Tem que acostumar. Deve estar jogando muito contra a Sheik. Fica segurando pra Baca. E aí, agora já era. Um belo ferro do Abaca. 3 toques. Fogo. E uma partida tranquila assim com o Abaca. E o counterfeel saiu errado. É, assim, pra primeira partida, tá de Fox, não pode deixar, do Fox contra a Peach, não pode deixar Dreamland, Dreamland desbanida, né? Não pode jogar naquela fase. Aquela fase é boa. A gente é a fase que a Peach pega pra dar counterpeak no Fox. E olha só que belo combo do Undyne. Quase finalizou. Agora ele tá mandando muito bem na Yoshi. Escolheu bem o counterpeak. Escolheu bem o counterpeak. Olha só esse Undyne. Só quero que ele tá com atividade pra finalizar. Vamos ver se ele consegue. Tá jogando bem. O Abaca tá trabalhando no spacing. Tá jogando recuado. Bela volta de novo. E agora? Nossa, o Float desviou do Dare. Agora ele voltou. Nossa, o Abaca tá virando. E não conseguiu mais nada. Faltou o dedo. Faltou o dedo. Puto. Tá faltando. O Abaca fechou muito bem. Bela voltou no Dain. Nossa, o Goff proibido. E aí, tá? O Nair. O Nair. Olha, esse Up Troo conseguiu. Ó o combo, o combo. Ih, decidi errado. Vai pra plataforma. É, só que o Abaca não conseguiu dar Regrab quando ele tá tão, tão, tão em cima. E o Belo Dare. Belo Dare. Agora o Dain tem que tomar cuidado. Tá usando muito Illusion na volta. É, é porque o Abaca também não tá punindo. Nada não. Uuuuuh. Conseguiu o Bear no Illusion ali. Olha só esses Bases, cê viu? O F-Dash, o F-Dash pra trás. Shoot o F-Dash. O Dain errou o golpe. Foi punido. Mas não tomou muito a porcentagem. Nossa, que que é isso? Novo meta? Aham. Nossa, mil hits. Um milhão de hits. Quarenta por cento. Nossa, os dois. Agora um pouquinho mais de cautela. O Dain tentou os lasers aí. Teste ataque. E aí, finalizou com o Bear. Ixi, o Andain não tá mais conseguindo. Opa, conseguiu o Dair, mas depois não fez mais nada. Ó, Edguard. Não reagiu a tempo. É, o Illusion do Falco é mais rápido do que o do Fox, né? É, ele tá com problema na finalização. Sim. Melhorar essa finalização. Ele vai ter dado um G. O Bela e Smash. Boa, boa. Bela e Smash. E aí, agora... Agora tá complicada a situação pra ele. Mas ainda dá pra virar. Tomou um Down Smash ali. Um 20%. Ele mandou bem agora um Down Smash. Ele tomou os dois hits. Em vez de tomar um só pra fazer aí, fora da base. Ô, quase, quase. Quase emendou outro Shine ali. O Abaka tá jogando bem. Repitou a plataforma e Bear. E já era. 2x0, Abaka. 2x0 para o Abaka. E aí, Tom, aqui. Estamos nas pools ainda.